Fitch Dance Vem com o DJ Guga que ele não decepciona Vem com o Cazula que ele não decepciona É só sequência de Vap, sequência de Vuk O que, o que, o que Sequência, sequência de Toma É só sequência de Vap, sequência de Vuk Sequência de Toma Paredão toca DJ Guga Paredão toca DJ Cazula Ela se amarra no automotivo, essas mina fica maluca Olha o que ela faz Quando joga bom, pum, 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 pum Quando taca bom Mandou mexe bom Quando taca bom Mando mexe bom Mandou mexe bom Quando taca bom Vem com o DJ Guga que ele não decepciona Vem com o caçula que ele não decepciona É só sequência de Vap, sequência de Vuk, 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 Vuk Sequência de Toma Paredão toca DJ Guga Paredão toca DJ caçula Ela se amarra no automotivo, essa mina fica maluca, olha o que ela faz Quando joga bum, tum, 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 quando taca bum Quando mexe bum, 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 mexe bum Quando mexe bum, mexe bum Mexe bum Obrigada Obrigado.